Se existe um sentido rápido na percepção do erótico, é a visão. A roupa pode ser determinante para provocar a imaginação, principalmente dos homens, já que o guarda-roupa feminino oferece inúmeras opções. Quem não admira uma cintura fina em um corpo de mulher? Há muito tempo o espartilho, ou corset como também é conhecido, está presente no vestuário feminino. Com o passar dos anos, ele ganhou um apelo mais picante. Quando ele começou, a gente não sabe, mas a gente tem registro da Idade Média. Aí ele perdeu força com a Revolução Industrial, que a mulher teve que largar isso aí para poder trabalhar. E aí voltou na década de 70, 80, com o movimento do rock, dos góticos. E na década de 90, com a Madonna, ele virou um modelo fetichista. Teve até um corset dela que foi a Leilão, que foi arrematado por milhões, porque era um corset erótico, bem fetichista. A Sabrina está dando a última entrevista dela como mulher solteira, não é isso, Sabrina? É verdade. Vou me casar amanhã. E você escolheu isso para as damas de honra? Então, é que eu gosto muito de corset, né? Aí eu queria colocar essa coisa no meu casamento, no meu santo, porque é a nossa personalidade. Você acha que o corset te ajudou a conquistar o marido? Eu acho que sim. Tá vendo? É possível colocar o corset sozinho? Olha, na verdade, eu estou dando nela de 15 a 20 quilos de pressão. Cara, sim. Dô, meu amigo. Esse é um corset legítimo, né? Foi feito para isso. O que o corset faz é marcar bem o corpo da mulher. Realça. Realça, tira as lombadas, né? Ele deixa certinho. Quantas filhas a senhora tem? Três. Quantos corsets em casa? Ah, eu acho que somando de todas elas vai dar uns 45 corsetas. Quem puxou a fila? Quem puxou a fila foi essa. Graviasa! Cada costura dessa, vão duas dessas. Aqui do lado vai uma barra de aço para poder ficar certinho isso aqui, ó. Por aí são quatro camadas de tecido costurado com fio de nylon. O corset, você acha que mexe com o imaginário masculino? Olha, eu tenho clientes que fazem o corset justamente para poder dar um up na hora até do sexo. Porque imagina uma peça dessa com uma lingerie bem bonita por baixo, hein? Dá um up no negócio, né? Esse é o tipo de roupa que desperta o lado erótico, o lado mais feminino da mulher? Com certeza. Você tem que ter jogo de cintura, olho na mistura, não se incomodar. Cada beldade aí, hein? Hã? Que beleza, hein? Quem me deram ter 18 anos. Pra se arrumar, pra se arrumar, pra namorar, pra namorar. Se a gente chama a intenção da gente, a gente é os jovens, né? Achou bonito? Bonito. Não pode falar muito, né? Senão já viu, né? Tá aqui do lado. Em casa. Vocês são muito lindas. Agora, a mais linda é minha esposa. Gostou, meu amigo? Se saiu muito bem. Isso aqui vai melhorar se a gente se enganchar. Era bom que fosse já. Você quer, eu também quero. Tá faltando começar.